... Vamos lá. Na última aula falávamos de demografia, o estudo das populações, e a gente ia começar a trabalhar justamente com os modelos que descrevem esse crescimento populacional e que a gente consegue fazer determinadas previsões. Falamos para você que a população cresce por multiplicação como se fossem juros bancários. E cheguei a descrever, e agora vamos nos aprofundar, em dois modelos matemáticos que descrevem essa população no seu crescimento. São elas, o modelo de crescimento exponencial e o modelo de crescimento geométrico. Vamos lá. No modelo de crescimento exponencial, eu disse para você, À medida que o tempo passa, o tamanho da população, o N, vai crescendo. De acordo com esse modelo, olha só a vantagem, o poder desse modelo. Você, no início do seu estudo, no momento zero, você me diz qual é o tamanho da população. Me diga um certo intervalo, e eu consigo prever para você qual é o tamanho da população depois desse intervalo. Basta que você me dê, então, o tamanho inicial da população, me dê o tamanho do intervalo, e me dê R, a taxa de crescimento exponencial dessa população. Eu alimento o meu modelo com isso, e ele faz previsões. Essas previsões são extremamente interessantes para a gente, né? Vamos ver. Essas previsões estão atreladas a algumas particularidades desse modelo. Por exemplo, eu consigo verificar uma certa variação no tamanho da população. Um delta, ela tinha um certo tamanho, passou a ter um outro tamanho. E eu consigo verificar esse delta, essa variação, num tamanho muito pequenininho de intervalo de tempo. Num tamanho infinitesimal, num intervalo infinitesimalmente pequenininho de tempo. Dessa forma. Derivada do tamanho da população pelo tempo. Tranquilo? DN sobre DT, então, tem um aspecto que eu falei que nenhum desses professores aí, professora Ducati, Daniel, professor Caputti, me escutem falando isso, mas é como se fosse um delta, certo? Uma variação no tamanho da população. Essa variação é proporcional a esse R, a essa taxa de crescimento populacional, e também ela depende do tamanho, da quantidade de indivíduos que tem naquele momento. Lembrando, né, que são esses indivíduos que são responsáveis, por exemplo, de produzir novos indivíduos. Se tem muitos indivíduos, produz-se uma grande quantidade de indivíduos. Se tem poucos indivíduos, deve produzir menos. Tá bom? Pra você entender o que é R, nós podemos fazer assim. Isso daqui é a variação no tamanho delta numa população. E eu já tinha falado pra você que esse delta, essa variação no tamanho da população, depende de quatro toneirinhas. Mas eu sumo com duas dessas toneirinhas, que são a migração, emigração e imigração. E sobram duas toneirinhas, natalidade e mortalidade. A resultante disso é que dá essa variação, esse delta no tamanho da população, num determinado intervalo de tempo. Tranquilo? Então, essa variação é o resultado de nascimentos e mortes na população. Quando eu pego esse n que está multiplicando e jogo pra cá, dividindo, aí eu tenho a variação no tamanho delta da população, dividido pelos n indivíduos que estão na população. É como se essa variação pudesse ser distribuída a sua participação, a participação de cada um dos n indivíduos. É uma variação per capita. Essa é a natureza do R. O Rzinho seria uma contribuição média dos indivíduos para a variação no tamanho populacional. Pergunta. Como os indivíduos contribuem para a variação na população? De duas formas. Uma, deixando filhotinhos. E outra, estando vivos ou morrendo. Tudo bem? Se eu morro, a minha população era n, passou a ser n menos 1. Se eu tenho mais filhotinhos, essa minha população, esses n filhotinhos vão contribuir para um aumento. Então, essa é a natureza do R. É a contribuição per capita desses indivíduos para a variação no tamanho da população. Tranquilo? Tudo bem? Por outro lado, essa taxa, é uma taxa média, não faz sentido você falar aqui, a contribuição desse indivíduo, o R desse indivíduo é um, o R do outro indivíduo... Não. R é um atributo da população. E tem a natureza dele, é a contribuição média dos indivíduos para a variação em N. Tudo bem? Eu posso mostrar para você um outro modelo, que é o modelo de crescimento geométrico, e eu já tinha falado para você que nós vamos usar esse padrão de crescimento geométrico quando o incremento, a adição de novos indivíduos ocorre em estações reprodutivas, em determinados períodos do ano. No modelo exponencial, eu posso aplicar esse modelo a populações onde você tem nascimentos a qualquer momento, a qualquer momento você olha na população e pode estar nascendo bichinho. Nessas populações aqui com o crescimento, com o recrutamento, o nascimento de filhotinhos distribuídos em estações muito restritas, é só nesse período que nasce filhotinho. Morrer não, nos dois modelos, nas populações que eu estudo, através dos dois modelos, a mortalidade pode ocorrer a qualquer momento e a qualquer idade aqui. Tá bom? O modelo geométrico, por essa natureza, ele vai ter essa característica. Esse slide aqui tem um problema. Esse nome deveria estar aqui, tá bom? Esse é o modelo geométrico, esse é o modelo exponencial. O modelo exponencial que nós vimos aqui, ó, ao longo do tempo, esse é o tamanho da população e ela cresce para o infinito e além, assim como se fosse uma linha suave, tá bom? Tá o modelo aqui. No modelo geométrico, olha só o que está acontecendo. Eu tenho apenas, para valores discretos do tempo, eu tenho valores do tamanho da população. É como se eu tivesse só esses pontinhos aqui e eu não sei o que está acontecendo nesses intervalos. Na verdade, eu sei o que está acontecendo nesses intervalos. Mas só faz sentido eu comparar aqui, ó, com uma estação reprodutiva, a próxima estação reprodutiva, a seguinte e assim vai. Os intervalos são discretos e eles remetem às estações reprodutivas. Aqui não há estações reprodutivas a qualquer momento, né, então em tempo fracionário aqui, eu teria, faria sentido eu analisar o tamanho da população, tá bom? Vamos ver. No modelo de crescimento geométrico, então quando eu tenho padrões sazonais de incremento, a brincadeira fica dessa forma. Eu consigo prever o tamanho da minha população num tempo futuro, uma unidade adiante, uma unidade de tempo adiante, se comparada com o tempo no passado. O tempo num certo momento e o tempo no futuro, num futuro imediato, tá vendo? Para fazer essa comparação, basta que eu conheça lambda. Lambda é a taxa de crescimento geométrico da população. Tá bom? Você consegue perceber aqui que lambda nada mais é do que, se eu jogar isso daqui dividindo, eu tenho essa razão. tamanho da população no futuro em relação ao passado imediato. Essa razão é lambda. Tudo bem? Se essa razão for igual a 1, significa que o tempo no futuro é igual, ou o tamanho da população no futuro é igual ao tamanho da população que eu tenho agora. Significa que essa população está... Passou o tempo, e o tamanho é o mesmo. E o valor de lambda é... 1. Tranquilo? Numerador e denominador são o mesmo valor, a mesma entidade. O tamanho da população em T mais 1 é igual ao tamanho da população em T. Tranquilo? Tudo bem? Se lambda é igual a 2, o que aconteceu? O tamanho da minha população duplicou, ou seja, aumentou de 100%. Tranquilo? Ótimo. Então você consegue perceber que a população está crescendo quando lambda é maior do que 1. Ela está estável quando lambda é igual a 1, e quando lambda é menor do que 1, a minha população está diminuindo. Lambda só assume valores positivos. Tranquilo? Tudo bem? Ótimo. Até aqui, ó. Aqui dá para você ver o que está acontecendo com essa população de coelhos na Austrália. O cidadão acompanhou, ao longo de vários anos, o tamanho da população. Contou lá, fez um censo, calculou o número de indivíduos. E olha só o que acontece. Ao longo de um ano... Está vendo a oscilação no tamanho da população? Pergunta, por que a população está caindo aqui, ó, nesses intervalos? Por quê? Por que está variando dessa forma a população? Pessoas, se você chamar o querido coelho de pessoas, né? Essas pessoinhas peludinhas estão morrendo mais do que nascem, certo? Tudo bem? É uma resultante. Vamos tratar a... Ninguém está trazendo coelhos de fora, nem está levando coelhos, tá bom? Tranquilo? E por que nesses períodos aqui, ó, a minha população está aumentando, estão nascendo mais do que morrem, tá? Quem são esses períodos onde nascem mais do que morrem? São as estações reprodutivas dos coelhos, tá bom? Então só faz sentido eu comparar o que está acontecendo entre as estações reprodutivas. Não faz sentido eu comparar aqui, ó, bem depois da estação reprodutiva, como imediatamente após a estação reprodutiva. Claro que vai ter mais no momento da estação reprodutiva. Tranquilo? Tudo bem? Isso é o que está acontecendo com o coelho, aqui na Austrália. E aqui na Califórnia você tem essa ave que eles chamam, olha que interessante, coelho. Que é que nem, é o mesmo termo que se usa aqui em Minas Gerais para chamar o coelho. 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 Também você tem a estação reprodutiva desse coelho. E seria interessante você usar esses modelos de crescimento geométrico. Está aqui, ó. Olha que interessante, eu consigo também prever o tamanho da população a qualquer momento. Desde que você me deu o tamanho da população no momento zero inicial do seu estudo, me deu o λ e me deu o intervalo, a λ elevada a t. Olha só que fantástico. Então, por exemplo, uma taxa de 50% ao ano, que é 1,5. Lembrando que uma taxa de 100% ao ano é 2, λ igual a 2. Certo? Uma taxa de 0% ao ano, λ igual a 1. Uma população que tem no momento zero 100 indivíduos, ela depois de 10 anos, olha só o tamanho, 5,7 mil em 10 anos. Esses dois modelos, eles são interrelacionados. Veja só, isso significa que em determinadas condições eu posso usar o modelo exponencial para descrever uma população que cresce com incrementos sazonais. E vice-versa, certo? É a brincadeira que você faz entre contínuo e discreto no caso do tempo. Diga, amiguinho. O âmbito não pode variar também? Não? Essa é uma pergunta fantástica. Já, já a gente vai responder essa sua pergunta ao longo da aula. Veja só, o λ é igual a exponencial de R. Ou, se você preferir, log de λ é igual ao R. Aqui a gente consegue ver isso daqui. Lembrando, mais uma vez, isso daqui devia estar lá em cima. Olha aqui, nt, n0. Está vendo esse trecho? λt é o equivalente a ERT. Certo? Então, tira o T, cancela aqui, λ é igual a ER. Está vendo? Tranquilo? Mesma forma de descrever, então, fenômenos diferentes. Olha só que interessante. O Rzinho, a taxa de crescimento exponencial da população, lembra que eu falei que é a contribuição per capita dos indivíduos? E os indivíduos contribuem da seguinte forma. Ou através dos filhotinhos que eles produzem, birth, está aqui, ou através da sua morte. Então, a contribuição per capita dos indivíduos tem embutido ali uma fração relacionada à natalidade e uma fração relacionada à mortalidade. E é essa resultante que faz com que a população tenha uma variação no seu tamanho. Isso funciona tanto para o modelo exponencial quanto para o modelo geométrico. Ou seja, em λ também está embutida uma taxa de natalidade e uma taxa de mortalidade. Mais uma vez, λ e ER não têm sentido para o indivíduo, mas para a população. E sim, como nós vamos responder já já para o amiguinho, você pode ter variações ao longo do tempo na taxa de crescimento populacional. Se a taxa de crescimento populacional for mantida, no caso de R, sempre positiva, o que vai acontecer com essa população? Você já sabe. Gosma, olha aí. Certo? Se ela for sendo mantida negativa, o que vai acontecer? Sempre. Extinção. Se é uma população que pode ser estudada através de um modelo geométrico, tá? Se a taxa for maior do que 1, λ maior do que 1, gosma. Certo? Ficar assim, λ maior do que 1, dá gosma. Abaixo de 1, extinção. Tá bom? Já já a gente chega nisso. Aqui, ó. Esse é o modelo. Veja. Passa o tempo e a população está crescendo para o infinito e além. Isso é, está crescendo para gosma. Então, a minha taxa aqui, ó, no modelo geométrico, seria λ maior do que 1. No modelo exponencial, R maior do que 0. Se passa o tempo e a população não muda o seu valor, eu estou com λ igual a 1 no modelo geométrico, R igual a 0 no modelo exponencial. Aqui, você pode ter uma situação de decréscimo do tamanho da população em função do tempo. λ menor do que 1, R negativo. Tá bem? Nós podemos entrar, como eu já tinha falado para você antes, na intimidade dos N indivíduos da população. Podemos verificar que eles têm, por exemplo, idades diferentes. Se eles têm idades diferentes, eu posso dizer que há segmentos numa população com idades diferentes que podem ter uma proporção maior, por exemplo, mais recém-nascidos, mais velhos, mais indivíduos que estão na fase reprodutiva. Isso vai ter uma implicação terrível em termos demográficos, mais importante, em termos da dinâmica da população. Por quê? Indivíduos que são jovens, ainda não atingiram a maturidade, portanto, vão contribuir no futuro, no futuro próximo, mas no futuro é que vão contribuir via natalidade, dando origem a novos filhotinhos. Já os indivíduos que estão além da sua idade reprodutiva, não contribuem mais produzindo novos filhotes, mas eles podem morrer, porque estão já ao longo da sua longa caminhada, estão mais perto de cumprir a sua tarefa. Isso significa que, se eu tiver uma ideia das probabilidades de sobrevivência dos indivíduos e da sua contrapartida, que é a probabilidade de mortalidade, e souber qual é a capacidade que eles têm de produzir filhotes, dependendo da sua idade, eu consigo fazer uma previsão muito interessante de como vai estar a população no futuro. Eu vou mostrar isso para você através de um exemplo. Nesse exemplo, eu vou para uma determinada população e faço o seguinte, nessa espécie, eu vou dividir a população, eu estou ali avaliando, estou estudando essa população, e eu consigo perceber que eu posso ter diferentes categorias, aqui ó, quatro categorias diferentes de indivíduos, de acordo com a sua idade. Eu vou chamar de indivíduos da categoria zero, aqueles indivíduos que não completaram o primeiro ano de vida, são recém-nascidos, não fizeram o primeiro aniversário. Aqui, na segunda categoria, estão os indivíduos que fizeram o primeiro aniversário, mas ainda não completaram o segundo aniversário, porque se completassem o segundo aniversário, estariam nessa terceira categoria. E aqui os indivíduos que completaram o seu terceiro aniversário, mas ainda não completaram o quarto aniversário. Tá bom? Tranquilo? E eu posso fazer o seguinte, eu vou e conto quantos indivíduos estão em cada categoria, eu posso verificar, por exemplo, que 20 indivíduos, ainda não fizeram o primeiro ano, completaram o primeiro ano. 10 indivíduos ainda não completaram o segundo, e 40 aqui, 30 aqui, ou seja, eu tenho 100 indivíduos, 20, 10, 40, 30, distribuídos dessa forma naquelas categorias etárias. Tudo bem? Aqui seria o equivalente a dizer, 20% dos indivíduos ainda estão no primeiro ano de vida. 20 dentro dos 100. Tranquilo? Mas, eu posso acompanhar esses 100 indivíduos e posso verificar o seguinte, de forma a construir isso que eu estou chamando de tabela de vida. Eu acompanho esses indivíduos ao longo de um ano. Eu pergunto, depois de um ano, o que vai acontecer com esses 20 indivíduos que estavam nessa primeira categoria? Eles vão passar para a categoria seguinte, irem para os 10 indivíduos que estavam na segunda categoria, eles vão passar para a terceira categoria. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Isso é o que pode acontecer. Mas, olha só, eu posso detectar que uma fração desses 20 indivíduos não foram para a outra categoria. Por quê? O tempo parou para eles? Morreu. Certo? Morreu. Posso verificar, então, em cada uma das categorias, a fração de monstrinhos que consegue completar aquele aniversário. Por exemplo, posso verificar que 50% dos indivíduos que estavam nessa categoria passam para a próxima categoria. Os indivíduos que estavam já na segunda categoria, posso verificar que 80% vão para a categoria seguinte. 50% desses indivíduos aqui conseguem passar. E olha só que interessante, nenhum indivíduo passa para a categoria seguinte. Isso significa que a longevidade do monstrinho não ultrapassa aí quatro anos. Tranquilo? Tudo bem? Isso que eu tenho aqui é uma estrutura da sobrevivência por categoria etária. Ou seja, a sobrevivência para cada uma das categorias de idade que estão aqui. Como eu fiz isso, como eu cheguei a esses valores, eu tive que acompanhar os monstrinhos para ver que, em média, essa era a fração que sobrava. Tá bom? Mas, ao longo desse meu acompanhamento, dessa minha população, eu posso descrever o seguinte, eu posso verificar que ao longo desse ano, nenhum dos indivíduos produziu nenhum filhotinho. Mas, que na categoria seguinte, em média, cada indivíduo produzia um filhotinho. Três filhotinhos aqui, dois filhotinhos aqui. Pergunta, de acordo com esse meu estudo, que eu consegui montar a minha tabela de vida, por quê? Porque eu peguei, contei os bichos que estavam numa categoria, em cada uma das categorias etárias, e acompanhei esses bichos ao longo de um ano, eu consegui perceber qual é a chance que eles têm de sobreviver de um ano para outro, e qual é a chance dele produzir filhotinhos de um ano para outro, dentro de cada uma das categorias. Tudo bem? Pergunta, qual é a idade de maturação sexual desse monstrinho? Hã? Ele levou um ano para amadurecer sexualmente, ele não conseguiu amadurecer antes do primeiro ano, não produziu filhotinho nenhum. Tranquilo? Então tem um monte de informações, mas o mais legal é o que eu consigo fazer de posse dessa tabela de vida em relação a como estará a população no futuro. Eu vou mostrar para você aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar a minha população para o futuro com base nas informações da tabela de vida, que eu acompanhei os bichinhos ao longo de um ano, e eu consigo então fazer projeções interessantes. Olha aqui, aqui está a mesma estrutura, ao invés de três, eu botei quatro, está aqui, e eu contei, são os mesmos valores, os mesmos cem indivíduos distribuídos nas várias categorias. Tranquilo? Tudo bem? Isso daqui já estava lá, de onde eu saí com o SX? O SX é a probabilidade de sobrevivência dentro de cada categoria etária, eu já tinha, porque eu estudei ao longo de um ano. Tem outra coisa que está alimentando a minha tabela aqui, que é o número de indivíduos, de filhotinhos, que eles têm em cada uma das categorias etárias. tranquilo? Tudo bem? Vamos fazer previsões, isso é o que importa na ciência, e eu falei, você vai ganhar dinheiro se você sabe fazer previsões boas. Tá bom? Olha só, vamos ver, eu estou aqui num certo momento que eu tenho 100 indivíduos, e eu quero saber o que vai acontecer com esses indivíduos no futuro, daqui um ano. Tá bom? Eu sei, porque eu acompanhei, e sei que desses 20 indivíduos, 50% deles sobrevivem para o ano seguinte, e ao sobreviver para o ano seguinte, 50% de 20 aqui, é 10, esses 10 indivíduos não estão mais na mesma categoria, estão na categoria seguinte. 10 indivíduos que estavam aqui, 80% sobrevivem, que são esses 8 que sobrevivem na categoria seguinte. 40 indivíduos, metade sobrevive? 20, tá aqui. 30 indivíduos, nenhum sobrevive? Então aqui o nenhum. Eu tinha 100 indivíduos, o que aconteceu com a minha população? Ela tem agora 38. Cadê os 62 indivíduos que estavam no ano passado? morreram. 62 indivíduos morreram. Minha população de 100 passou para 38, é isso? Sim ou não? Quase. Esses são 38 indivíduos que já estavam vivos no ano passado. Mas olha só que interessante. nenhum indivíduo aqui seria capaz de produzir nenhum filhotinho, porque no primeiro ano eles não produzem. Esses 10 indivíduos, ao longo desse ano, cada um deles produz em média um indivíduo e o resultado dá 10 filhotinhos. 8 indivíduos produzindo 3, 24. 20 produzindo 2, 40 indivíduos. Isso significa que em cada uma dessas categorias etárias, esse é o número de filhotinhos. 74 filhotinhos foram produzidos ao longo desse ano. Esses 74 são recém-nascidos, que portanto deveriam estar aqui, na primeira categoria, que é quem ainda não completou um ano. Esse resto, aqui os 38 indivíduos, estão nas categorias seguintes. Resultado, eu tenho os 38 mais os 74. 112 indivíduos. Então, usando a estrutura etária que eu tenho num certo momento, sabendo da probabilidade de sobrevivência por classe etária e sabendo da produção de filhotinhos a cada classe etária, eu consigo fazer uma projeção do que vai acontecer no ano seguinte com a minha população. Minha população que era de 100 passou a 112. Qual é o lambda? Qual é o lambda? 1,12. Basta dividir 112 por 100. Nesse ano. Em porcentagem, de quanto foi o aumento? 12%. Tranquilo? 1,12 é equivalente a 12%. Viu que coisa legal? Ótimo. Mas, isso daqui é o que eu tenho então no ano seguinte. O que deve acontecer no ano que vem? E no outro? E no outro? para o futuro. Ora, é simples. Eu faço uma interação. Jogo mais uma vez esses valores de SX e BX em cima disso e eu faço previsão do que acontece no ano que vem. E no outro, e no outro, no outro. Se essas probabilidades aqui são mantidas ano após ano, e essas probabilidades também são mantidas ano após ano, isso significa que eu captei aqui atributos que são dessa espécie e que devem estar se mantendo. E o resultado é este. Legal. Então aqui, uma, duas, três, as quatro categorias. 20, 10, 40, 30, 100 indivíduos. Nós fizemos aquele, na tabela anterior, esse passo. passamos aos 74 recém-nascidos. Aqui, 50% sobreviveu, 80% sobreviveu, 50% nenhum sobreviveu. Total, 112 e o lambda está 112 aqui. Apliquei SX, BX aqui, tenho essa estrutura, 118 bichinhos assim distribuídos. Apliquei de novo, 200 bichinhos, 279. O que está acontecendo nesses oito anos com o tamanho da população? O que está acontecendo? Tinha 100, aqui ó, 1400. Tá bom? O amiguinho tinha perguntado, professor, o lambda, o que está acontecendo com o lambda? O que está acontecendo com o lambda? Hein? Está variando? Se eu fizer aqui o nono ano, décimo ano, qual deve ser o valor de lambda, hein? Alguém tem algum palpite? Hein? 1,49. Ou seja, a minha população vai estar crescendo numa taxa de quase 50% ao ano. A quanto ela estava crescendo aqui? Em porcentagem? 12% nesse ano. No ano seguinte, que é o, essa é a razão, 118 por 112. Aqui 200, não é isso? Ou seja, aqui ela cresceu, aqui ela cresceu menos, aqui cresceu mais, cresceu menos, cresceu mais, cresceu menos. Aí aumentou um pouquinho. ela vai ter um lambda estável. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha essa estrutura etária que eu tenho. Você concorda que tenho 100 indivíduos aqui? 20% estão aqui, 10 aqui, 40 e 30. Tudo bem? E aqui, o que está acontecendo? Eu tenho 1.400 de indivíduos. 889 estão nessa primeira categoria, isso corresponde a 63% dos indivíduos na primeira, 21% na segunda, 11 aqui, 3 aqui. Tudo bem? Compare essa proporção com essa daqui. O que aconteceu dentro das, a contribuição de cada uma das categorias etárias? Veja, por exemplo, a última categoria etária respondia por 30%, aqui responde só por 4%. O que você teve foi uma oscilação, uma variabilidade na proporção, no tamanho de cada uma das categorias. Mas, se eu fizer aqui uma nova iteração para atingir o nono ano, o décimo ano, eu pergunto, qual deve ser a proporção aqui entre as categorias etárias? é essa daqui. Nós chegamos numa situação de estabilidade da estrutura etária. E quando eu chego nessa estabilidade de estrutura etária, aí sim, eu tenho um valor de lambda que é aquele, imutável. Tá bom? Para você ter uma ideia do que está acontecendo, aqui, cada curva dessa, N0, N1, N2, N3, cada curva dessa mostra tempo, ano após ano, o que está acontecendo com o número de indivíduos, nessas subpopulações, cada uma das categorias etárias. Veja que elas começaram a oscilar, mas uma hora elas começam a seguir paralelamente. Então minha população está crescendo, a população total está crescendo aqui, e todos os seus segmentos estão crescendo na mesma taxa. Que taxa é essa? Que taxa é essa? Lambda igual a 1.49. Olha só, está aqui, o próprio Lambda, o Lambda oscilou e aí estabilizou em 1.49. E a minha estrutura etária mantém-se agora estável. Tranquilo? Você prestou o Enem? Prestou algum vestibular na sua vida? E já topou com esse tipo de gráfico? Ah, credo, professor, isso é lá em geografia, não é? Que em geral eles mostram isso daí. Essas são pirâmides, pirâmides etárias, tá bom? Eu posso substituir a idade aqui por ano de nascimento, tá? Esses indivíduos que estão aqui nasceram em 1910, esses em 1920, em 1997. É o equivalente a dizer a idade deles a partir de um certo momento, tá? Mas, eu já falei pra você, em demografia, em geral, você olha só para as fêmeas, né? O número de fêmeas que uma fêmea produz fica mais fácil do que falar, ah, juntou um casalzinho e ele teve um casalzinho de filhos. Basicamente, você deveria olhar só para a metade de fêmeas, tá bom? Mas aqui está mostrando machos e fêmeas. Nessas pirâmides etárias, você está comparando lá um país do dito primeiro mundo, Suécia, com Costa Rica, um país de tudo, terceiro mundo, em desenvolvimento, tranquilo? Você vê diferenças, o que que são essas diferenças? Diferenças na proporção de indivíduos em cada uma das categorias etárias. Isso daqui é muito informativo. Se você administra esses dois países, ou um deles, certo? Ter em mãos esse tipo de ferramenta é muito interessante. Por exemplo, aqui, por que está havendo esse afunilamento brusco? Quem é que determina esse afunilamento? Mortalidade. Tá? Então, aqui você tem uma mortalidade inicial muito grande, uma incidência de fatores de mortalidade terríveis aqui na população muito jovem. Aqui não, o tamanho da população praticamente não varia só dentre os mais velhos é que é um afunilamento um pouco mais brusco. Em geral, o cidadão aqui está morrendo de causas naturais, tá? Associadas à velhice. Ali também são causas naturais, né? Parasita. Em geral, o cidadãozinho ali, ó, está morrendo de quê? Fome, morrendo de parasita, né? Não é um parasita intestinal ali, uma bactéria que foi ali, fez o cara soltar aquele cocô todo líquido efeito, né? Morre de diarreia, de hidratação. Credo, professor, é assim que acontece. Ah, mas não dá para curar? Dá, às vezes dando uma pastilhinha lá, uma... Você acaba... E por que que não fazem isso? Porque não tem dinheiro, né? Ah, por que esses outros não dão dinheiro? Eita mesmo. Percebe? Então, essa situação típica de países pobres, países ricos. Ah, quer transformar isso em biologia mesmo, né? Tirar da área de geografia? Você pode... São dois tipos de bichinho. Bichinho que está numa situação de recursos muito bons, né? De oferta de recursos e condições. Bichinho que está numa situação terrível. Tá? Brasil. Brasil é esse tipo ou aquele lá? O que que tem no Brasil? Como que você acha? Né? O povo fala o Brasil é Belíndia, Bélgica e Índia ao mesmo tempo, né? Um mosaico. Depende, depende de onde você vai. Santo André, o que que é? Santo André é aqui ou ali? Depende de onde você vai. Você for lá para a periferia, lá perto de... do... Parque do Pedroso, deve se aproximar mais da Costa Rica. Eu sou meio antigo já, né? Esses gráficos. E aqui, a região dos jardins deve ser mais parecido com isso daqui. Tranquilo? Tudo bem? Claro, você tem no mundo inteiro uma transição nesse sentido, né? A própria tecnologia, inclusive, a tecnologia farmacêutica está mudando, fazendo aí remédios mais baratos, tem uma certa preocupação em distribuição de renda, que é fazer dinheiro daqui para lá, algumas maneiras de você transformar isso. E dessa forma você consegue então administrar a sua população com sapiência. Mais uma vez, você quer ganhar dinheiro? Saiba descrever uma população e conseguir fazer aqui uma série de previsões. Mais uma vez, vamos falar de tabelas de vida que são extremamente importantes, né? em mãos com tabelas de vida, você, grande parte das tabelas de vida vem por um interesse terrível, que é interesse financeiro. Tabelas de vida, quem domina a tabela de vida é o corretor de seguros, ou operador de seguros, melhor ainda. Tem que saber qual é a probabilidade que você tem de ter um certo desfecho na sua vida. Então, informações demográficas estão sintetizadas na tabela de vida. Então, eu sei qual é a idade do indivíduo ou qual é a categoria etária, o número de indivíduos que estão num determinado momento, quando eu tiro uma foto da população, eu posso calcular as taxas de sobrevivência como nós calculamos, a probabilidade dele sobreviver até o primeiro aniversário, sobreviver até o segundo aniversário, até o terceiro aniversário e por aí vai. A probabilidade que ele tinha de sobreviver dentro de uma categoria etária. A gente já vai ver também a probabilidade que ele tem de sobreviver desde o início da sua vida até chegar numa certa categoria etária. Ao invés de a gente ficar calculando as sobrevivências dentro de cada categoria etária, a gente vai calcular até aquela categoria etária. Nós também podemos calcular o complemento da sobrevivência que é a taxa de mortalidade, certo? o complemento dessa sobrevivência que a gente tinha calculado como Sx, que é a probabilidade dele estar vivo em x mais 1 quando ele já está vivo na categoria anterior. E mais, eu tenho que ter aqui uma estimativa de quantos filhotinhos ele produz em cada classe etária que é o Bx, tá bom? Vou mostrar pra você dois tipos de tabela de vida. O primeiro tipo é a chamada tabela de vida de coorte e eu vou mostrar pra você o que é uma coorte. Numa coorte você tem vários indivíduos que nasceram no mesmo momento. Isso é uma coorte. Imagina que esses indivíduos estão aqui, nessa linha, estão enfileirados aqui e eu estou com uma pistolinha na mão que eu vou fazer assim, para um tiro. e nesse momento esses indivíduos que nasceram nesse momento vão correr pra frente que eu estou mostrando. É o futuro. Eles estão correndo para o futuro. Que coisa bonita, poética, né? Todos saem correndo para o seu futuro e a cada passo, né? É um intervalo de tempo que está sendo passado. E eu, como pesquisador, dei o tiro, mas saio junto com eles acompanhando esses monstrinhos. e num determinado momento eu vejo aqui aqueles que chegaram nesse, sei lá, um ano depois. São os que estão fazendo o aniversário. E eu posso verificar que desta coorte que nasceu nesse momento, nem todos os indivíduos chegam aqui. Por quê? Porque eles não correram para o futuro. Por quê? Porque eles morreram. Ficaram pelo caminho, não sei lá aonde, mas em algum momento aqui eles deixaram, desistiram da corrida. Tudo bem? Continua o acompanhamento e nesse momento aqui, eu verifico que alguns conseguiram passar essa linha do segundo ano, outros não. E eu vou, se você está vendo aqui uma pirâmide se formando, sendo que vários vão ficando pelo caminho até que sobra esse último dos moicanos e ele também deixa de viver. Está vendo que nós deixamos a coorte aqui para trás? e eu acompanhei essa coorte, eu conheço o momento de nascimento de cada um dos indivíduos e como eu acompanhei, eu vi que cada um dos indivíduos estava morrendo em um determinado momento até que o último indivíduo tenha morrido. Eu fiz o que eu chamo de um acompanhamento longitudinal da minha população. Tranquilo? Tudo bem? É fácil fazer isso? acompanhamento longitudinal de uma coorte? Você acha que é fácil? Por que não? Primeiro, eu tenho que arrumar a coorte, um monte de monstrinhos que nasceram no mesmo momento e eu tenho que acompanhar o destino, coisa poética, desses indivíduos. Claro que o intervalo de vida deles deve estar inferior ao meu intervalo de vida senão eu não consigo acompanhar. Esse é um dos problemas. Se você fosse acompanhar uma coorte de elefantes, primeiro você tem que achar um monte de elefantes que nasceram ao mesmo tempo e acompanhar essa vida aí de 30, 40 anos, imagina? Você é um pesquisador, você não vai se aposentar ainda para acompanhar a vida durante esse trabalho. Essa é uma questão referente à tabela de vida de coortes. Vou mostrar um exemplo para você da tabela de vida de coortes com essa planta aqui, uma grama, uma gramínea. Um pesquisador foi lá e plantou as gramíneas 843 indivíduos e a cada momento ele ia olhar quantos desses indivíduos estavam vivos. Num intervalo de tempo aqui, um, ele foi lá e desses 843 viu que só 722 plantinhas estavam vivas. Voltou lá depois de mais um intervalo de tempo, 527. Até que depois de oito intervalos de tempo, ele viu que nenhum indivíduo mais da coorte estava vivo. Tranquilo? Está vendo aqui a minha pirâmidezinha? Tá bom? Aqui cada intervalo de tempo é um trimestre. Tá bom? Para essa planta. Olha que interessante. 843 indivíduos era a totalidade da minha coorte. Toda minha coorte estava viva nesse momento que eu iniciei. Todos nasceram no mesmo momento. no momento seguinte, 722 que correspondem a 85% dos indivíduos da coorte. E aqui você tem esse afunilamento, cada valor desse é a fração que resta naquela categoria etária dos monstrinhos que iniciaram a coorte. Isso é uma medida de sobrevivência, mas é diferente daquela que eu mostrei para você de SX. Essa é LX. Isso é a fração de indivíduos remanescentes do início da coorte. Tudo bem? Você quer entender a correspondência com SX? Tudo bem, eu mostro para você. Tá SX aqui, ó. Olha aqui. 85% dos indivíduos conseguiram sobreviver a essa esse primeiro intervalo. Tá aqui, ó. 722 divididos por 843. Isso significa que um pouco menos de 15% dos indivíduos pereceram. Tá aqui, ó. Tudo bem? Esse é o SX, que é quanto morreu no intervalo. Ou, tanto faz você dividir isso por isso por ou isso por isso, ou isso por isso e isso por isso. Tanto dá. SX. Tranquilo? E o complemento é isso. Por exemplo, se nessa, nesse intervalo aqui, ó, no segundo, no segundo ano de idade, no terceiro ano de idade, na verdade, morreram, sobraram 60% dos indivíduos, onde foram os outros 40%? Morreram. Tudo bem? Então veja que somando isso daqui, linha a linha, sempre dá 1. Tranquilo? Tudo bem? Então você consegue converter SX em LX e, claro, você consegue extrair MX desde que você tenha acompanhado a coorte e verificado qual é o número de indivíduos vivos ali. Fecundidade. O que que eu fiz? Olhei e contei quantos filhotinhos, aqui no caso, sei lá, sementes que dão plântula, nenhum, no primeiro trimestre, nenhum produz, então ela amadurece depois de um trimestre, e essa é a quantidade de filhotinhos, essa é a longevidade dos monstrinhos. Então aqui você está diante de uma tabela de vida de coorte, que consegue então fazer uma série de previsões aqui com essa tabela de vida e a gente vai mostrar já já. Nós temos um outro tipo de tabela de vida, a chamada tabela de vida estática, tá bom? Olha só, eu estava mostrando então uma coorte, todos os indivíduos nascem no mesmo momento e correm para o futuro e além. E eu tenho que acompanhá-los ao longo dessa trajetória, um acompanhamento longitudinal. Uma outra forma de analisar uma certa população é ao invés de acompanhar uma coorte, eu fico de tocaia aqui no caminho que eles vão passar, no caminho para o futuro, tá bom? E quando eles chegarem, eu pego esses monstrinhos aqui nesse momento, tudo bem? Então você concorda comigo que quando eu pegar esses indivíduos ali, eles podem ter largado daqui e ao chegarem aqui, eles têm uma certa idade, que é esse caminho que ele percorreu. Mas como eu estou de tocaia aqui nesse momento, alguns indivíduos podem ter largado aqui, ou seja, nasceram aqui, eles não são daquela coorte. Alguns indivíduos podem ter nascido aqui e portanto ao chegarem aqui, tem uma idade muito pequenininha. Outros podem ter largado aqui. E são muito mais idosos do que esses que estavam aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui eu estou fazendo um corte transversal a essa trajetória dos indivíduos para o infinito e além. Mas eu tenho que fazer uma certa entrevista aqui, para conseguir construir uma tabela de vida. Vejam, meu interesse é saber quantos indivíduos estão com uma certa idade. Quando eu os acompanho longitudinalmente, desde o nascimento da corte, eu sei qual é a idade. Mas quando eu estou pegando todo mundo aqui, como que eu sei a idade? A ponto, por exemplo, de montar aquelas pirâmides etárias da Suécia, da Costa Rica, o que teve que ser feito ali? Como se fez aquilo lá? Como? Como é o censo? Você vai e pergunta a idade para o cidadão. se o cidadão é aquela sua tia chata que fala eu não vou contar a minha idade. Pronto. Você lamenta a idade. Você já vai ter um problema. E planta? Você pergunta para a planta a idade, ela diz? Aí sim, você tem que fazer uma certa tortura. Pega uma motosserra, faz... aí você sabe a idade da planta. Conta os anéis de crescimento. Aí credo, professor, só tem essa forma destrutiva, o senhor não consegue pensar em um altar consigo, você pode pegar e enfiar uma sonda e tirar um cilindro de madeira bem fininho. Aí o professor parece um cilindro de gelo. Pois é, e aí conta os anéis de crescimento. Menos destrutivo. Bem? cavalo. Como que eu sei a idade do cavalo? Não tem a menor ideia. Não tem ideia. Como que o povo fala que os calbóis comercializam cavalo, o que que ele vai... Vai olhar o dente, a estrutura da dentição, ali você sabe, tem uma evidência ali. Para vários animais, tamanho é um indicador interessante. Bicho pequeno é mais novinho do que bicho grande, em geral. Eu posso olhar, por exemplo, em peixes, os otólitos são cálculos de calcário, pequenas pedrinhas, e se cortar eu também tenho anéis de crescimento. Na verdade não são anéis, são esferinhas de crescimento, mas você consegue calcular dessa forma. Essas são algumas maneiras de você torturar os organismos para eles dizerem qual é a idade. E aí eu consigo montar uma tabela de vida que eu chamo de estática. Estática porque num momento, num corte transversal da trajetória, eu peguei esses bichinhos. Eu vou mostrar para você uma sacada fantástica um cidadão que estava estudando esses carneiros num parque. Ao invés de trabalhar com os bichos vivos, ele usou a cabeça, não só a dele, mas usou a cabeça dos carneiros. Ele andava pelo parque e pegava crânios. E esses crânios ele conseguia inferir a idade ou pelo tamanho ou por cortes do osso e ver a camada de ossos ali e conseguir uma correlação. Tranquilo? E ele fez isso no parque. Num determinado intervalo de tempo lá, muito curto, ele saiu pelo parque pegando todos os crânios e ele pegou 608 crânios. Desses 608 crânios, 121 crânios ele conseguiu atribuir a carneiros que, quando morreram, estavam no seu primeiro ano de vida. Sete estavam, não tinham completado o segundo ano, oito não tinham completado o terceiro e por aí vai. Olha aqui, dois indivíduos não tinham completado o 14º ano de vida. Esses são os 608 carneiros dele. Olha a sacada que esse cidadão teve. Ele falou assim, suponha que eu tenha acompanhado uma coorte de carneiros. Todos os carneiros nascendo no mesmo dia, no mesmo momento. Foi isso que ele tem ali? Não. Ele nem sabe quando morreu o bicho, ele só sabe quando morreu o bicho tinha aquela idade. Por quê? Porque o crânio não cresce depois que o bicho está morto. Tudo bem? Suponha que eu tenha todos os carneiros nascendo no mesmo momento, que os meus 608 crânios vinham de carneiros vivos nascendo no mesmo momento. Se eu encontrei 121 no primeiro ano, significa que 121 morrem no primeiro ano. Dos 608, morreram 121, sobraram 487. Quem morre no segundo ano são sete canelhos, 480. Quem morre no terceiro ano, está vendo aqui, minha coorte e a pirâmide, ele simulou uma tabela de vida de coorte usando os dados de um corte transversal na trajetória temporal desses indivíduos. Tranquilo? Dessa forma, olha só que fantástico, 608 indivíduos era a totalidade da minha coorte. 487, 80% dessa coorte estão vivos depois do primeiro ano, só 78 depois do segundo ano. LX, que fantástico professor, ele então consegue estimar a probabilidade de sobrevivência desses indivíduos, a probabilidade deles atingirem uma certa idade, isso que é o LX. Ora, se eu tenho o LX, eu consigo chegar em SX, você já sabe, e eu consigo ver a probabilidade desses monstrinhos conseguirem sobreviver um determinado intervalo etário. Tudo bem? Fantástico! Mas, com esse LX, eu consigo comparar coisas totalmente diferentes, como a grama que a gente viu na tabela anterior e o carneiro. Esses LXs são comparáveis entre si. Eu consigo verificar então determinados trechos onde a sobrevida é menor, ou seja, onde esses indivíduos estariam mais vulneráveis aos fatores que levam à mortalidade. Tranquilo? Basta, claro, aqui os intervalos são de um ano, lá eram de três meses, basta que você coloque no mesmo intervalo e eu consigo comparar, consigo comparar coisas tão distintas quanto Suécia e Costa Rica, bairro do Pedroso e bairro Jardim, usando o LX. Tranquilo? Mas, aqui, uma população hipotética, quatro categorias etárias, esse SX, você já viu meio, oito, o sério, o cinco, era daquela mesma, zero, um, três, dois. Olha aqui, a partir do SX eu consigo converter e calcular o LX. Eles são interconversíveis, isso significa que todos os indivíduos estavam aqui, só 50% sobrou na segunda categoria, 40% sobrou na terceira categoria, 20% sobrou, 0% sobrou aqui para a categoria seguinte, certo? O LX estou tratando como se fosse uma única coorte, isso é a probabilidade de atingir cada uma das idades aqui, tudo bem? Aqui está o BX, olha só que interessante, ao fazer essa situação aqui, multiplicar LX por BX, eu tenho LXBX, LXBX é muito interessante, esse produto, principalmente, essa somatória do LXBX, quer ver porquê? Veja, nessa categoria um monstrinho não produz filhotinhos, nessa produz um filhotinho, aqui três filhotinhos, aqui dois filhotinhos, eu pergunto, ao longo da vida dele ele produz quantos filhotinhos? Quantos? 1, 0, mais 1, mais 3, mais 2? 6 filhotinhos? É isso que os indivíduos dessa espécie produzem? 6 filhotinhos? 6 filhotinhos? se ele sobreviver e atingir cada uma dessas categorias etárias, mas e se ele não sobreviver? Mas qual é a chance dele não sobreviver? O complemento de LX, certo? LX é a probabilidade dele sobreviver, aqui ó, todo mundo sobrevive, mas não produz nada, 0 filhotinhos, só metade sobrevive, essa metade produz 1 filhotinho cada um, certo? 1, meio, em média, 0,4 sobrevivem, cada um dando 3 filhotinhos, 1,2 filhotinhos, essa soma, de certa forma, é a quantidade de monstrinhos, de filhotinhos que os indivíduos produzem, em média, ponderado pela chance deles atingirem cada uma dessas faixas etárias, tudo bem? Isso é o que a gente chama de taxa reprodutiva líquida, de posse dessa taxa reprodutiva líquida, eu consigo fazer um cálculo fantástico que é R, a taxa de crescimento exponencial, e portanto consigo fazer a previsão do que vai acontecer no futuro, basta que eu tenha o que? LX, BX para cada uma das categorias, e você sabe como fazer isso, como obter isso. por hoje é só pessoal, seja feliz. Terça-feira que vem estamos aqui, né? Tchau. 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 Tchau.